E agora sim, nosso querido Carlão, gente, ela é tão bom que eu fiquei o programa todo com ele, né? Vamos lá fazer aqui as dúvidas, tirar as dúvidas, as nossas dúvidas do dia a dia. Carlão, o que mais as pessoas te perguntam? Alunos mesmo. O que que toma no pós-treino? E aí, pré-treino, o que que toma? Antes de treinar, o que que eu vou fazer? Se nós estivermos falando de refeição pré-treino, tá? Eu gosto bastante de um carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, de rápida absorção, com uma proteína... O que, por exemplo? Arroz. Arroz? Você come arroz no pré-treino? Excelente. E de manhã, no café da manhã? Uma hora e meia antes de treino. No café da manhã, eu como, mas dificilmente alguém vai comer arroz. Então, assim, se você for levar pela questão do sólido, a gente pode entrar agora com de baixo índice glicêmico, porque praticamente vai ser a primeira refeição do dia. Então, você pode usar uma aveia, um pão integral, entre outros fatores. Aí vai treinar. É, sempre dando um tempo básico pra que você tenha a gestão. Uma hora, mas também não vai ficar mal, né? Exatamente. Pós-treino? Pós-treino, normalmente, pela janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? A partir do momento que você destruiu todas as suas fibras através do treino, pra ocorrer a síntese proteica e facilitar o processo de hipertrofia, você tem uma janela de oportunidade. Ou seja, entre 5, 20 e 30 minutos, você pode jogar algo que seja de rápida absorção pra corroborar com essa questão da síntese proteica e a melhoria da massa magra. Então, a gente sempre indica um complemento alimentar, ou seja, um suplemento de rápida absorção. Aí sim, um carboidrato suplemento de alto índice glicêmico, maltodestrina, dextrose ou oximeise e a proteína, o famoso whey protein, considerado suplemento do século. E aí com outros fatores também que ajudam na definição e principalmente na recuperação muscular, como BCAA, glutamina também, que vai favorecer o sistema... Glutamina é bom até pra imunidade, né? Um excelente carboidrato pra favorecer o seu sistema imunológico e principalmente também na reconstituição e recuperação das fibras. Bacana. É legal tomar, então, depois do treino a glutamina? Depois do treino. E antes, se você fizer jejum, igual? Sim. A glutamina, ela não tem um horário específico. É o que eu falo. Vai muito da individualidade biológica e da divisão do seu treino e principalmente do plano alimentar que o profissional de nutrição for fazer em cima do seu objetivo. Então, por exemplo, tem pessoas que tomam glutamina antes, ao acordar, antes do treino, no pós-treino e antes de dormir. Porque quando você dorme, vamos supor, você vai dormir 10 horas da noite, um exemplo, e você vai acordar 6 da manhã, você vai ficar 8 horas em jejum. Então, o legal é o quê? Você tá utilizando protetores pra que você não perca massa magra, que até dormindo, dependendo, um exemplo, ectomorfo, que é a minha individualidade biológica, a gente perde peso e caloria respirando. Se a gente, a gente é refém do garfo, se a gente não estiver comendo adequadamente. Então, a glutamina, ela é muito indicada nesses pontos. Ah, bacana, a gente só viu várias dúvidas aqui. O que mais que a galera pergunta pra você? Porque a dúvida de uma é a dúvida de todos, né? Você sabe como é que é. Qual que é o treino mais efetivo pra ganho de massa muscular? Qual que é o treino mais efetivo pra perda? Vai de ganho, primeiro. De ganho muscular, depende também da individualidade biológica, como eu sempre ressalto, mas principalmente um protocolo que você vai usar, que seja dividido entre 6, 8 semanas, pra que o corpo crie uma adaptação também, um fator de acomodação. Repetições, eu não posso falar assim pra você, ah, faz de 10 a 12. Assim, por teoria, de 10 a 15, até 20 repetições, você tá entrando no processo de hipertrofia, entendeu? Só que assim, você fazer um treino mais dividido, famoso peito e bíceps, peito e tríceps, ou até mesmo você treinar um músculo por dia, você tá entrando num processo de hipertrofia. E isso vai muito do que o profissional vai analisar, avaliar em você e falar, eu acho que isso aqui é o melhor pra você. Então ele vai montar todo o seu planejamento, sua divisória de treino em cima do que você precisa. Só que assim, minha dica pessoal, dependendo de um aluno que recentemente até me procurou, eu dividi o treino dele em dois músculos por dia, divididos, não conjugados, como se fosse um B7 ou uma supersérie, e apenas de 10 a 15 repetições, com intervalos de 20, 30 segundos, onde o tempo de descanso entre as séries e principalmente também os exercícios, vai fazer muita diferença nesse processo de hipertrofia. Perfeito, e bastante peso? Não. Carga ideal. Tá vendo, gente? Carga ideal. Esquece esse negócio de... Olho profissional, hein? Esquece esse negócio de, vou lá no supino, tenho que pôr 40 de cada lado. Gente, eu não tenho noção, um amigo meu, ele teve que fazer uma cirurgia, porque... No ombro. É, no ombro, não sei o que que acontece, não sei falar o termo específico, mas... Não. O músculo se rompeu. É, no mínimo ele teve uma pré-ruptura, uma sinerreptura, porque a partir do momento que você tá fazendo um exercício, por exemplo, do supino, o trabalho do peitoral, ele já tá sendo totalmente desgastante, você vai usar a lei da compensação. O primeiro músculo que você vai usar como compensação é o deltóide anterior. Porque se o peito não tá fazendo a força, então o meu ombro vai fazer. Você tá roubando, tá fazendo um exercício totalmente errado e principalmente tá prejudicando o teu corpo. Claro. É o caso do teu amigo. Carga excessiva ficou mais de... ficou uns dois meses pelo menos sem treinar, agora só treina a perna, porque até recuperar tudo. O único ponto que você usa sobre carga é no powerlift. Vou usar um exemplo aqui do mestre André Doria, que é um dos mais renomados treinadores de powerlift do mundo, onde ele faz um trabalho totalmente voltado pra isso, só que com consciência e principalmente com toda a tratativa necessária pra que o indivíduo, dentro do que ele quer, que no caso o powerlift consiga elevar uma carga mais do que ele consegue. Só que aí é o que eu falo, um trabalho de um profissional e um trabalho voltado pra uma modalidade esportiva. Muito específico. Dentro da musculação, carga ideal, ah, de 10 a 15, então a gente vai trabalhar com uma carga pra que você efetue 10, 15 movimentos perfeitos, isolados, da mesma forma, com uma carga totalmente adequada pra aquilo. Ah, gente, tá acabando. Não, pede prorrogação. Quase bitinho. Gente, dá mais horário do programa pra mim, seu Manuel. Ajuda a mais produção. Carlos, então a gente vai mostrar, a gente vai combinar um dia pra gente gravar externo e a gente vai mostrar tudo na prática. Com o maior prazer. Fechado? Perfeito. A gente faz vários exercícios, galera treinando semana toda, você vai ajudar muitas pessoas que vão estar em casa. Sim. Pra gente fazer exercício lá, ver o que a gente pode fazer dentro de casa, no parque, em vários outros lugares. Existem muitas pessoas que me procuram também e falam, olha, eu não gosto de academia, eu odeio academia, ambiente de academia. Aí tem pessoas que você consegue mudar, tem pessoas que são irredutíveis, esquece. Então eu quero fazer alguma coisa em casa. E assim, você tem que trabalhar da mesma forma que você trabalharia numa academia. Mas você não vai fazer a pessoa pegar uma vassoura e ir pro nosso... Não, você tem que fazer com que ela entenda que aquele trabalho que ela vai fazer na sua residência vai ser efetivo, tanto quanto se estivesse numa academia. Top. Aí você tem que saber como trabalhar com esse cliente. Fantástico, gente. Logo, logo a gente já grava essa externa pra vocês aprenderem aí, fazer em casa, fazer no parque, tá bom? Coisas super legais pra vocês. Carlos, gratidão, amei. Toda minha, obrigado. Bate na massa. O tamanho da pessoa, gente. Vai, redes sociais, telefone. Arroba oficial, se quiser me procurar lá no Instagram, arroba oficial, underline Carlão Personal. Se você já quiser entrar em contato comigo direto pra agendar uma consultoria, uma assessoria esportiva que eu também faço, ou consultorias onlines, 11-9-8659-3588. Vou ter o maior prazer de ajudar você. E principalmente, o maior prazer de fazer com que você chegue de uma forma qualitativa no seu objetivo e principalmente de uma forma saudável. Isso mesmo. E agora você de casa que ficou aí o tempo todo com a gente. Meus amores, beijo pra vocês. Viu que você tem um dia iluminado. Amanhã a gente vai estar aqui nesse mesmo horário. Pra você que acompanha através do YouTube, vai pro próximo vídeo, se inscreva no canal, dê um like, tá? Mande as suas perguntas também pro Carlão, que ele vai estar sempre aqui com a gente. Gratidão por você estar aí. Beijo no coração de todos. Até logo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.